Capítulo 3, o despertar de Tempest Fúria, mas não é o meu queridíssimo Illidan. No dia seguinte, nas redondezas da sagrada clareira da lua... E aí, e aí, e aí, meus amiguinhos, quem mais vai sofrer amanhã voltando às aulas? Que eu estou sofrendo já, ele começou, velho, só de pensar que eu tenho que estudar igual condenado, fazer trabalho igual condenado, nossa, cara, que triste. Terceiro ano, o que é isso, no médio? Saudades. Você que está devendo mostrar a calculadora, o que é a calculadora, velho? Por que isso seria da hora, drogada? Não entendi. É tipo normal? Nada demais. Finalmente deixou entrar. Com a morte de Cenários, cabe a nós despertar os druidas. Devemos recuperar a trompa do semideus na sagrada ilha da clareira da lua. Somente seu chamado estridente é capaz de despertar os druidas de seu descanso. Mas, sacerdotisa, os orques estabeleceram um assentamento rudimentar na ilha. Precisaremos lutar contra eles para chegar à trompa de Cenários. Sacerdotisa, Tirande, graças à Eluna encontramos você. Os mortos vivos estão avançando para os retiros de túmulos próximos. Parece que os retiros estão abandonados, mas... Há apenas um druida dormindo neles, irmã. Malfurion Tempesfúria. Ele é o druida mais sábio e poderoso de todos. Devemos avisá-lo sobre o retorno da legião. Então é melhor se apressar. Se o retiro for tomado pelos mortos vivos antes que Malfurion desperte. Então vamos depressa, minhas irmãs. Todas as nossas esperanças dependem do despertar de Malfurion. Pode nem dormir mais, né, velho? Foda. Você é louco, vou mostrar esse calculador que eu fiz na faculdade, mano? Pra quê? Por Eluna. Pra quê? A deusa chama. Chega até a ilha da clareira da lua, atrás da base dos orques. Marte dos guardiões primeiros. Leve tirante da trompa. Opa! E aí, gente, tudo bem? Uma velha de ouro aqui. Estou pronta. Que assim seja. Tá, aqui eu tenho visão dos orques. Conforme a vontade da deusa. Por Eluna. Pra cá não dá pra ver nada. Conforme a vontade da deusa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Explorar para mim lá, minha coruja Você não precisa ter meus zapzabs, meu querido É só você me mandar mensagem no discord que eu respondo Por isso que a gente usa o discord, afinal de contas Pore luna, a deusa chama Meus amiguinhos, tem uma base deles aqui Deusa, ilumine meu caminho imitamente Jurei buscar vingança Goddess, light my path Vamos levantar esse bichinho aqui Já que eles só vão atacar de um lado Que no caso O único lado disponível aparentemente É essa trilha aqui Então Conforme a vontade da deusa Um servo Mas quando você tiver um zilhão de inscritos Vou tentar responder da mesma forma no discord Imagina um zilhão de inscritos com meu whatsapp Como que eu descanso? Vou esperar chegar umas glaives aí Para derrubar essas torres aqui Vai ser meio shotinho de passar por essa base Árvores restantes 80 Infelizmente as árvores da Amazônia estão acabando Chorastes? Vai lá hein Te força amiguinho Imagina 6 mil pessoas com seu whatsapp Meu Deus Como que alguém vive com isso? Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa É Não terminei Coloca uma couro de galho Claro Ahá Um bruto hein Mas agora tem uma catapulta que está vindo aí E terminou finalmente Preciso de madeira Atualização terminada Tomei madeira, madeira Preciso também que você construa mais esse negocinho aqui ó Pode ser por aqui mesmo Atira lá Pesquisa terminada Achou ruim pega eu bruto Que assim seja Imediatamente Lotar Pelo chefe guerreiro trau Sua construção está vindo Que isso? Dá pra mim ver tudo isso Falando de jogar armadilha Por que? Isso É O que é É É É Sua construção está terminada. Opa! Mudará. Em nome de cenário. Em nome de cenários. Em nome de cenários. Jurei buscar abundância. E assim sempre. Conforme a vontade da deusa. Imediatamente. Diga o que pensa. Imposição. Eu ando nas sombras. Maldito! Vamos logo. Sua construção está terminada. Eu só queria destruir a barraca dele. Para parar de vir. Chega de reforço na superfície. Por favor. Estou dentro. Por favor. Pelas árvores. Deixando mais de deusa. Ilumine meu carinho. Estou de guarda. Volta. Que assim seja. Ao seu sinal. Indica da puta. Perdi o caraco. Eu vou machucar um pouquinho. Deixa eu acender a luz. Que eu estou no blackout. Que vocês nem estão me vendo. Eu vou machucar um pouquinho. Sessenta e sete árvores. Restantes. A Amazônia está morrendo. A deusa chama. Alguém ameaça a selva? Alguém ameaça a selva? Mais outra sinal da guerra aqui. Para a gente voltar mais rápido. E aqui faz uma galera pegar ouro. Eu não estava preparado. Sua construção está terminada. Vou mostrar agora como eu vou estar preparado. Observe. Não podemos construir aí. Deusa. Ilumine meu caminho. Isso é estar preparado. Vamos chamar os entes para lutar por nós. Sua construção está terminada. Agora eu quero ver. Meu Deus. Você não está fazendo isso? Atacando minhas torres em defesa? Sua construção está terminada. Que tipo de monstro faria isso? Conforme a vontade da Deusa. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Pelo amor de Deus, me deixe em paz. É muito bom. Isso é um minuto. É um boom que era. Eu não tenho. 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 Ah, como é linda a natureza. Vamos lá, Ents. Dá o ataque. Esses elfos são mais fortes do que pensávamos. Apenas a chama. Imediatamente. Qual é o chamado da natureza? Tenho uma só voz de iluna. Algum problema? Apenas a chama. Ah, como é linda a natureza. Nossa, que queiros alcançaram. Last March of the Apes. Que assim seja. Alguém ameaça a selva? Qual é o chamado da natureza? Alguém ameaça a selva? Por que você sabe quem é o humano mais forte do universo The Witcher? Não é o... O feiticeiro lá, o das espadas? Vigel Forks. Afinal, ele tem forte no nome, né? Imediatamente. Pesquisa terminada. Por anul. Veja o ataque dos entes como é mortal. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Agora estou preparado. Fala que não. Ah, como é linda a natureza. Ah, como é linda a natureza. Ah, é linda. A natureza é cruel. E se alguém ameaça a selva? Cinquenta e seis árvores restantes. Ah, como é linda a natureza. Deusa, ilumine o meu caminho. Mano, se tivesse um zente assim pra proteger as árvores do mundo, mano. Tava tudo certo. Ninguém fazia nada. Vai mexer com uma árvore de seis metros, mano. Queria até coar nos outros. Acho, Dora, mano. É, se até a árvore come árvore, mano. Quem sou eu pra não usar árvore, né? Aí, ó. Observe. Se até a árvore come uma árvore, vai se curar. Quem sou eu pra não comer? Agora temos que matar os guardiões primévolos. Mataremos o leu, Lulies. A gente levou o seio. Enfrente-me! Ainda na mesa. Não botou pra dormir, mano. Acho, Dora, mano. Ó, tira aí a magia aqui, viu, filho? Apenas a cima. Algum problema? Estou dentro. Alguém ameaça a salva? Oh, meu Deus. Tira as magias, por favor. O que quer dizer? Acho, Dora, mano. Que assim seja. Enúlva. O inventário está cheio. Anel de jade. Muita agilidade. Alguém ameaça a selva? Ah, como é linda a natureza. Bom, nós vamos de agilidade, né? Então eu vou tirar esse anel da proteção aqui e pegar isso. E assim seja. Pesquisa terminada. Fonte de mana. Imediatamente. Árvore de espontamento de galhadora. Quem ganha? Estou sendo irônico. Então, mano, a árvore tanca tudo, cara. Conforme a vontade da deusa. Pesquisa terminada. Sim, a fúria da natureza. E assim seja. A árvore de espontamento de galhadora. Diga o que pensa. Tem um som de galhadora. Estou de guarda. Não, minha dívida. Ávore de espontânea tem sangue roxo. Ah, caralho. Essas espinhas do meu lado vai doer. Já estou sentindo. Sentinelas, ataque. Que assim seja. Por luna. Ninguém prejudicará a árvore de espontânea. Imediatamente. Oh, meu Deus. Estou morrendo porque estou atordoado. Imediatamente. Conforme a vontade da deusa, o Kalimdor, imediatamente. Conforme a vontade da deusa. Finalmente, a trompa de cenários. Agora podemos despertar, Malfurion. A trompa ressoou. E eu retornei como prometido. Sinto um fedor de podridão e corrupção em nossa terra. Isso me enfurece imensamente. Avança em antigos defesações. Esmaquem esses invasores como fizeram em eras passadas. E aí, vai deixar o Druid com montaria? Muito louco do Malfurion sem montaria. Então, ele só tem montaria no Cruisentronic. Que porra é essa, mano? Ah, tá brincando comigo.